Eita, o mais bonito da gota eu sou, viu? Sou bonito, mano? É? Ai, veio. Ai, veio? Mas, veio mesmo? Sou sempre bonito, rapaz. Tô sempre preparado pro dia. Aí, lindo. Que lindo! E aí, rapaziada? Belezinha com vocês? Eita, iniciando mais um vídeo. E o vídeo de hoje vai ser diferente, tá ligado? Vai ser um negócio diferenciado. Na verdade, já tô gravando esse vídeo pela segunda vista, tá ligado? Eu já tinha gravado, sei que eu perdi esse vídeo, mano. Pois é, imagina o ódio que eu tive quando foi editar o vídeo. Inferno, cara. Pois é, mano. É complicado. Você grava o vídeo todinho, mostra umas coisas legais. Tenta, né? Pelo menos. É verdade. E o vídeo não tá lá pra você editar? Eita, é bronca. Mas é assim mesmo, beleza? Estamos aqui em casa, iniciando a semana. Beleza, mano? Ontem foi domingão, coisa boa da nada. Ficou em casa só relaxando, descansando um pouco. Mas hoje é dia de luta de novo, né? Então, acabei de tomar um café e já tô com vontade de cagar, mano. É aquele negócio, tá ligado? Você come e descome. É, é. Eu tô passada, chocada. Eita, eu peguei esse vídeo que era lá. Em que ela nem é assim. Ela come agora, daqui a pouco ela já corre pro banheiro. Não sei como é que é isso, não. Porque às vezes é o almoço e dia é o almoço também, né? Mas toda vez que tu come, tu vai no banheiro. É, depois de um tempo eu vou. Quando tu procura um negócio... Sei lá, eu nunca contei quantas vezes eu vou no banheiro no dia. Eu acho que eu vou, deixa eu ver. Mas duas vezes pra fazer o número dois, né? Pensa no fedor. Acho que é duas vezes. Eu não sei se isso é normal, não é normal. Se eu comer muito, eu vou muito rir. Não sei, nesse momento eu tô com vontade. Eu acho que é o de ontem, né? Pra descomer o de ontem. Mas não sei, mano. Eu nunca contei. Eu vou começar a contar a partir de hoje. Final do vídeo eu conto... Não sei se não é problema, porque tu já comeu café? Já. Então esse não é o de ontem, não é o de hoje. Porque o de ontem eu já fui. Deu me defender aí. Comenta aí quantas vezes vocês vão no banheiro. Que aí é bom saber, tá ligado? Que vai que eu tenho algum problema, né? E não sei se tem alguma coisa tipo padrão pra cagar ou não. Mas é isso, rapaziada. Tamo junto. Hoje você vai acompanhar um pouquinho do meu dia. No trabalho, beleza? Tô querendo aderir um modo novo. Pra gente tá gravando o vídeo pra vocês, beleza? Eu sou pobre, tá ligado? Não tenho muita coisa pra mostrar, não. Entendeu? Então, o que eu faço é casa-trabalho, casa-trabalho. Vou mostrar um pouquinho da nossa rotina lá no trabalho, tá ligado, mano? Espero que vocês gostem. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo aqui. Mostra a gente lá no trabalho, tal. O que a gente faz, né? E comenta aí, né? Comenta aí que a gente pode tá trazendo mais vídeos como esse. E sempre tem vídeo aqui no canal. Que nem todo dia não tem coisa nova pra gente mostrar, entendeu? Que, como eu falei, nossa vida é simples. É trabalho, casa e já era, beleza? Então, quero tá mostrando um pouco do que a gente faz também lá na loja. Pelos bastidores, beleza? Porque a gente já tem um canal da loja. A gente mostra o que a gente faz lá. Mas tem coisa que eu não consigo mostrar lá no outro canal. Então, eu posso mostrar nesse, entendeu? Então, se você gostar da ideia, deixa seu comentário aí. E eu vou tá mandando um salve pra quem comentar no próximo vídeo. Tamo junto. Então, vamos aqui escovar os dedos. Que aí, eu acho que a gente já tá quase atrasado. E é isso. Vamos embora. Ó a CB, rapaziada. Como ela tá suja. Não. Fiz cura. Vou tentar lavar ela hoje. É. E a corrente, ó. Tá folgadíssima, mano. Olha isso. Tá doido. Aí eu ando aí, tá fazendo, ó. Essa zoadinha, tá ligado? Muito, muito folgada, mano. Quando eu passo a marcha, a marcha tá dura. Mas hoje eu vou dar um grau. Vou cochar a corrente. Passar o lubrificador de corrente. E vou lavar, né? Ó, primeiro eu vou lavar. Depois eu faço o negócio que tá correndo. Aí, ó. Logo cedo. Conta pra pagar. Cheguei, rapaziada. Tô aqui na loja, né? Começando já a organizar as coisas aqui. Né, mano? E é isso. Então, isso aqui. Começar os trabalhos. A gente tem um capacete pra fazer, mano. Esse capacete aqui. Vai envelopar ele todinho de branco. Tá ligado? Isso tá meio surradinho. Mas vai dar um grauzinho nele, né, mano? Envelopar ele. E jogar um desenho nele. É o que o cliente quer. É isso, ó. É isso. Vamos deixar esse capacete novo. Vai ser um tampo danado pra fazer esse capacete. Porque ele tá todo destacando. Né? A tinta tá saindo toda. Então a gente tem que lixar e tal. Aquela coisa toda, né? Então, mas não é pra entregar hoje. A gente vai fazendo ali aos poucos. E é isso. Então, tá aqui, gente. Minha loja. Ó. Pra quem não sabia, eu trabalho com envelopamento. Beleza? Automotivo. Né? A gente mexe mais com... Na área de moto, né? Personalização de moto. E é isso o nosso trabalho. Então, vamos embora. Eu já vou mostrar um pouquinho pra vocês do nosso trabalho. E chega muita moto legal, mano. Aqui, tá ligado? Eu acho interessante mostrar pra vocês as motocas que chegam aqui. Vamos começar aqui. Organizar as coisas pra receber o primeiro cliente, né? Sopa de macaco, sopa, sopa de macaco. Bom, acabei de almoçar. Beleza, mano? Já passou já um tempinho. A gente fez alguns serviços. São agora... 12h17. A gente... Acabei de almoçar aqui, ó. Minha marmitinha. Tapaué, que ela aí comprou. Isso não fazia cara, viu, mano? Essa minhas que tapaué tá doido. E agora que tá caro mesmo. É mesmo, né? E agora... Mas a bicha é resistente, né? É. Resistente é ela, mano. E essa minha aqui... Ela tem umas repartições, tá ligado? Pra botar tipo um lado carne, outro arroz, outro feijão e tal. É massa. Eu gosto desse tipo assim, tá ligado? É, eu não gosto até de botar a salada que você tira. Porque quando ela aperta a salada pro micro-ondas... A pessoa tira a repartição da salada, guarda e... É massa. É isso. Acabei de almoçar. Aí a gente traz também aqui, ó. Uma bolachinha, tá ligado? Que a gente lancha mais tarde. E já é, mano. Beleza? Bolacha com aguinha. Pra inchar. E já é, mano. Beleza? E é isso, mano. A gente é assim, tá ligado? Que não dá pra ir pra casa, entendeu, mano? Aqui não tem lanche por perto também, né? É, aqui... Lanche aqui só se você ir mais lá pra frente, tá ligado? Pra comprar. Mas a gente prefere trazer de casa, né? Porque... Gasta menos, né? Então, assim... Se eu for pra casa, né? Pra almoçar em casa e depois voltar pra loja... Eu perco muito tempo, entendeu? E o meu trabalho requer tempo. Entendeu, mano? Não requer esse tempo aí que a gente não pode tirar de jeito nenhum. Então a gente tira aqui umas meia horinha pra almoçar aqui. Beleza, mano? Descansa um pouquinho e... Já começa nos trampos de novo. Beleza? E é isso. Então já tem já um caminhão ali pra gente tirar o adesivo dele. E tem o capacete, né? Pra gente terminar de lixar ali. Que a gente começou a lixar. E já é. Beleza, mano? E é isso. Isso aqui é a nossa rotina, viu, mano? Que ela lavou o cabelo dela. Cabelo lavado. Poxa, quando eu terminei, chegou o cliente. E é isso. Então a gente... Se a gente tomar até banho aqui, tá ligado? Tomar banho e tudo mais. Sacode. Isso é o quê? Sacode. Dá choupinha. Eu queria fazer isso, né? Gosta uma sacudinha e ganha. É, vai. É, vai. Poxa, ganhei. Ganhei um só? Eu ganhei. Uma moeda? Sim, amor. Ele ganhou uma moeda. Como que você conseguiu ganhar uma moeda? E é que eu balancei, viu, véi? É pra não balançar pra cima ou pra de lado, amor? Eu balanço assim. De lado. Ô? Não valeu nem a pena a gente. Você que eu botei. E o caminhão tá ali, rapaziada. A gente tem que tirar aquele nome ali de cima. Tá vendo? Putar escada aí já é, mano. E eu tenho medo de altura danado. Só me aparecem essas bronquinhas, mano. Mas é assim mesmo. Vamos que vamos. Pensa num cara pra ter medo de altura aí. Ah, cadê a escada? Tá ali. Eu tenho medo de altura, mano. Pense. Eu não tenho medo de altura, mano. Eu não tinha medo, não? Não tinha medo, não? Ah, meu filho. Mas eu tenho. Hoje eu fico me tremendo todinho. Eu não tenho, mas agora eu tenho. Porque tu passasse o seu barulho. Eu passei pra tu? Não. Cada um tem seus limites. O meu limite é esse aqui. O negócio era no chão. Pé no chão. O negócio tinha altura já. Já complica. É isso. É o nosso trabalho. Vamos lá. Mas mais alto que isso aí eu não vou, não, filho. Nem a pau. Não pego, não. Se visse mais alto que isso aí. E eu fiz rapel. Não, mas assim. Se me botar numa parada que eu esteja seguro, amarrado com alguma coisa, eu fico. Agora pra eu ficar solto. Ô, amor. Vamos dizer que tu bota o pé aqui. Aí tu vai desce e tu fica com a cabeça assim. Eu tô amarrado, pô. Mas a sensação que o traga ali cai pra baixo, né? Não, eu tô amarrado ali, né? Eu, 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 eu conto aqui, o rapel controla aqui, né? É. Com a cordinha. Você vai soltando devagarzinho. Ali é meu controle. Se eu soltar, eu sei que eu vou cair, mas... Não, não. Porque quando é assim, tem um instrutor lá embaixo segurando a corda. Pronto. E é melhor ainda, melhor ainda. Eu fiz esse tipo de esmaiar e segura a corda. Melhor ainda. Agora, tipo, eu vou estar ali agora na escada. Soltinho. Agora tu fazendo, rapel, que tu mesmo fez tua cadeirinha. E aí? Eu vou também. Na moral, eu solto nem a altura não dá certo, não. Então eu compro um negócio. É, eu vou comprar um negócio assim aqui. Uma cinta que engancha, um imã, sei lá, engancha em qualquer canto. É isso aí, mano. Vamos embora. Olha, quero lá no banco o lanche da tarde hoje, ó. Doce da meduíma, né? Top isso aqui. Japonês, né? Que o pessoal chama. Eu conheço pro japonês. Comenta aí como é que se chama na cidade de vocês. Ei, tem jeito que chama isso de pé de moleque, pô. Pé de moleque. É, eu já vi. Pé de moleque pra mim é outro doce. É a mesma coisa. Pra mim, isso é japonês. Gente, chegou uma fã aqui pra nós, ó. Uma fã 160, mano. Novinha fanta, cara. Mas o mano levou uma queda, tá ligado? Arranhou essa asinha aqui da lateral. E arranhou aqui também, mano, ó. Olha aí. Bagaceira. Aqui ele vai dar um grauzinho. Vai cubrir de preto. E a tampa tá aqui, ó. Ó. Tá pra lateral. Já tirei a asinha da ronda que tem aqui, né, meu? Que é a logo. E aqui ele vai lixar, mano. Chega a dar dó, velho. E tá vermelho, mano. Não sei se ele bateu em alguma coisa que é vermelha. Ou se a peça... Essa peça era vermelha, mano, ó. Pintada. E é a original da ronda. Mas tá aí. Beleza? Tá aí, ó. Top. Então a gente vai pegar. Vai lixar todinho. Deixar bem fininho esse arranhão. E vai cobrir novamente, né? De preto brilhoso. Deixar nova. É isso, mano. Chega a dar dó, né, velho? Bichinha novinha, mano. Aí, rapaziada, ó. Ficou pronta? Nem parece a mesma tampa, mano. Aí. E o mesmo brilho do tank, mano. Nova, beleza? É, parceiro. Aqui a moto chega a ver, sai nova. Olha aqui a frentezinha também que tava arranhada. Ninguém disse que tem arranhão aqui. Show, velho. Olha aquela line ali, ó. Olha aquela line. Daqui a pouco nós largamos, hein, mano. Olha. Falando pro cliente, é? Aí tá certo. Marca aí bem muito serviço pra nós. Em nome de Jesus. Eita, rapaziada. Fim do dia. Beleza, mano? Encerramos mais um dia. Graças a Deus, mano. Já tá escuro já, tá ligado? É seis. Eu acho que é seis horas. É isso mesmo. Falta seis para as seis. Falta seis para as seis. Então não é seis horas ainda. Então, o último trampo de hoje foi isso aqui, ó. Um para-lama. Esse para-lama tava assurrado, hein, mano? Tava feioso. A gente botou aqui, ó. O preto brilhoso nele. Lixamos. Hoje foi serviço pra lixar, vô. Hoje só veio coisa pra lixar. Já tem. Ainda tem, né? Já tá aí. Mano, o para-lama ficou novo. Top. É isso. Então, vamos embora agora. Né, mano? Tem um carrinho aqui, mas esse aqui é o nosso carro. É o Celtinha. Né, mano? Ele vai ficar aqui hoje. E é isso. Tamo que vamos, rapaziada. Amanhã tem mais. Eita, chega em casa, rapaziada. Só de buenas. É isso aí. E, mano, tô felizão que chegou uma paradinha aqui pra mim. Mais um pedido aqui da Shopping. Beleza, mano? Eita aqui, mano. Mano, ó. Vocês tão lembrado que a gente tinha falado aqui nos vídeos, né, mano? Que eu queria comprar uma tampinha que pega aqui de lado da bateria. Apaga o Pro, entendeu, mano? Pra a gente poder tá colocando o microfone, né? Sem tá destampando a capinha direto, entendeu? Aí encaixa o adaptador do microfone. Encaixa aqui de lado. Aí eu tenho que tá levantando direto a tampinha e tal. Porque ela não tem a entrada de só o microfone. E agora eu comprei. E eu vou mostrar aqui a vocês rapidão que minha câmera já tá descarregando. Bom, rapaziada. Chegou aqui, tá ligado, mano? É, você tá ligado. Já abri aqui, beleza? E eu já vi aqui o que é que veio, beleza? Veio uma paradinha que eu pedi e ainda veio outra coisinha. Que eu acho que a gente vai ficar com ciúmes, tá ligado? Que a gente vai ficar com ciúmes. Que coisa foi isso, né? Oi? Que foi isso? Um beijo, rapaz. Rapaz, quase isso. Mandaram uma parada aqui pra mim. Eu vou mostrar, vou mostrar. Vamos lá, rapaziada. Ó, aqui tá a paradinha. Beleza? Tá a tampinha da GoPro. Olha isso. Show de bola, beleza? Essa tampinha aqui, rapaziada. Você custou quanto mesmo, não? Não, acho que 15 conto. 15? Que ela é de curiosa. Eu quero saber. Vem pra aqui, vem pra aqui. Eu quero saber. Vai ver, come que eu quero saber. Aqui, ó. 15 reais a tampinha. Acho que foi a única coisa barata da GoPro que eu já comprei. Deixa eu ver. Acho que foi chinês. Ah, que foi. Ah, é chinês. Tudo chinês é baratinho, né? Acho que tudo chinês é chinês. Eita, já colhei todo aqui o negócio. Típico da tua cara. É. Olha aqui a tampinha. A minha é essa daqui. Não, mas lá tinha uma que abriu o buraquinho e fechava quando quisesse. Ah, mas essa aqui não abre, não. Não. Essa aqui só deixa aberto. Só fica aberto. Esse buraquinho aqui, ó. Calma. Que eu preciso, tá ligado? E a minha é fechada. Aí não dá pra ficar botando o microfone. Tem que ficar destampando direto. Aí esse aqui já tem um buraquinho, pronto. Ela vai manter fechada a bateria. E é só encaixar aqui a entrada do adaptador, tá ligado? Isso aí. 15 reais. E veio uma parada aqui. Eu vou confirmar que foi 15 reais ou não. Calma. Vai logo. Minha câmera tá descarregando. Foi 15,79. Foi isso mesmo. Isso. 15,79. E veio isso aqui, rapaz. Eu vou mostrar pra vocês primeiro. Então vai. Ela vai olhar ali pela câmera. Não, eu vou não. Deixa eu abrir. Deixa eu abrir. Nunca pensei na minha vida que ia vir isso pra mim. Olha aí. Isso é o quê, hein? É? Eu tenho que ver. Eita, poxa. Olha aqui, rapaziada. Deixa eu ver. E tem my love you, ó. Eita, cara. Eita, cara. Eita, cara. Aí, olha aí, ó. Ai, o chaveiro, cara. Que massa. Tá, mano. Pra você, meu bem. Meu coração. Eu pensei que era outra coisa. Tu pensou naquilo o quê? Sei lá. Que tu ficasse falando que eu vou ter esse... Lógico que mandaram um coração pra mim, pô. Como? Agora, isso aqui significa o quê? Aqui dentro. Olha esses nomes. Aonde? Esses negócios, vida. Isso aqui tem um... Isso é nome, não, amor. E essa roda? Isso é o quê? Um símbolo. Isso é... Não sei, não. Ó, 9U. Aí tem um símbolozinho aqui no meio. Tá ligado? Parecido com uma cruz. Não sei. Pô, mô, bota a mão atrás, mô. Que nem blogueira. Assim, né? Que nem blogueira, né? Assim, rapaziada. Dá pra ver. É isso aí, ó. Não sei se você vai ficar com... Não, mas eu acho que não é, não, pô. Eu vi, será que mandaram uma camisinha pra ele? Vê isso aqui. Um coração. Eu mato. E vê outro coração dentro, ó. Um coração dentro do outro. Então é isso. Então tamo junto. É nóis. Até o próximo vídeo, rapaziada. Deixa o joinha e compartilha o vídeo com os teus amigos pra gente tá crescendo a cada dia. Beleza? Comenta aí se você gostou desse tipo de vídeo que a gente pode estar trazendo mais vídeos tipo esse lá na loja e tal. Gente, comenta mesmo que é pra eu ficar sabendo se vocês gostarem, né? Se vocês, né, gostarem desse tipo de vídeo aqui, de um vlog tipo esse, né? Mostrando minha rotina lá na loja e tal. Só comentar, beleza? Isso é muito importante pra mim. Tamo junto e agora eu vou. Valeu! Tchau. 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 Tchau.